Doutor Francisco, a minha esposa diz que eu sou muito exagerado, eu fui hoje ao mercado com a minha filha, fiz umas compras, umas frutas, quando entramos aqui, antes de entrar em casa, eu peguei um pulverizador de álcool, pedi para ela abrir os braços e fechar-se os olhos, e saí pulverizando ela, frente e verso, e ela fez a mesma coisa comigo, a gente pulveriza as sandálias, as embalagens do supermercado, olha, o senhor acha que eu estou sendo exagerado? Liga alguma coisa para as pessoas que precisam sair todos os dias para o supermercado, para o trabalho, para a farmácia, pessoas que trabalham como entregadores, por exemplo, que estão expostas aí desde o começo, e esses profissionais da linha de frente, mas como é que a gente nesse cotidiano, e com esse presidente da república incentivando as pessoas a irem para a rua o tempo todo, e fora a necessidade básica pela sobrevivência, o que a gente deve fazer? Então, uma questão difícil que a gente tem em alguns países, como o nosso, os Estados Unidos, e outros países também no mundo, é que a gente tem um recado muito dúbio de algumas autoridades em relação ao que fazer ou não, então a população fica naturalmente confusa. Vou lhe contar um segredo, por exemplo, no meu caso, eu só saio todo paramentado, passando a porta de casa, quando chego em casa, minha roupa fica na garagem, eu só entro de cueca depois de me higienizar todo, de me assear todo, exatamente para evitar a possibilidade de trazer isso para dentro de casa, por exemplo, para minha esposa grávida. E quando eu trago coisas de fora da rua, eu também pego álcool a 70 e borrifo, ou então eu lavo, a gente lava as coisas que vêm do supermercado com água e sabão. Do ponto de vista de saúde, é interessante a gente estimular, nesse momento de pandemia e de transmissão comunitária, que as pessoas evitem contatos desnecessários. Se não precisar sair de casa, não saia de casa, não é hora de churrasco, de feijoada, de farra, de cachaça, de nada disso. Isso daí é tudo adiável. Inclusive festa de aniversário, posso fazer minha festa de aniversário com as 20 pessoas e tal? Evite, você vai ter um aniversário no ano que vem, se Deus quiser e tudo der certo, e a gente fizer o máximo para as pessoas que a gente quer no aniversário, elas estejam vivas e bem no ano que vem também. Então a gente tem que fazer tudo. Tem um ditado que eu recebi outro dia na internet, no WhatsApp, Luiz, que diz o seguinte, depois que a pandemia passar, todo cuidado vai parecer pouco e todo cuidado que a gente está tendo agora parece exagero. Aliás, eu já recebi apelidos dessa natureza, de terrorista, de não sei o que lá e tal, porque eu defendo isso. Sabe desde quando que a gente está nessa luta para tentar conscientizar da importância dessas medidas preventivas e restritivas? Desde o mês de março. Não tinha nem caso aqui, por exemplo, no lugar onde a gente está morando. Mas as pessoas, infelizmente, parece que algumas pessoas a ficha só cai quando a gente começa a enterrar a gente, a ter mortes, a ter sofrimento. E não era para ser assim, porque a gente está vendo, como você falou, a temperatura não foi um escudo para nós. Então está acontecendo aqui exatamente do mesmo jeito que aconteceu na China, no Irã, na Itália, na Espanha, no Reino Unido, nos Estados Unidos. Está do mesmo jeito. A gente agora, infelizmente, é vice-campeão no número de mortos no mundo inteiro. E isso é uma tragédia. 82, 83 mil mortos é muita morte. É mais mortes, por exemplo, do que o que a gente está acostumado com algumas doenças correntes daqui, como dengue, zika, chikungunya, ou até mesmo como homicídio e violência. É mais morte do que o que a gente tem de homicídios em um ano. É horrível, é terrível. A gente precisa melhorar isso daí, com certeza. Então, para as pessoas que precisarem sair de casa, e quando a gente fala sair de casa, a gente fala sair para aquelas pessoas que precisam trabalhar, para a pessoa que precisa comprar mantimento, para a pessoa que precisa comprar remédios, ou para a pessoa que precisa buscar atendimento médico, ou resolver alguma coisa na rua, essas sim, devem sair de casa, porque não tem outro jeito, né? E quando sair de casa, passou a porta de casa, tem que estar de máscara. O ideal é carregar álcool 70, ou se puder, higienizar as mãos com água e sabão, sempre que puder.